Morissão, da categoria Open, o brasileiro, russo-brasileiro polêmico Godvito, com certeza ele está ali no hall dos atletas que... Fala, Morissão. Antes de... Eu achei o... É o Renan. Renan é um atleta meu também. É esse que você falou, não é? Não, não é esse. Não, mas tem mais um. O Renan também. É um atleta bom, ele tem... Eu acho que ele terminou, ele fez 18 anos. Até 18 anos ele estava natural, tá? Passou o primeiro ciclo dele, tá? Respondeu absurdamente. Aumentou pra caramba. Em pouquíssimas doses, respondeu muito. Ele precisa ainda um pouquinho mais... Como eu vou falar? Eu comecei a treinar com ele, mas eu falei, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas na cabeça dele, ele já acha, ele sabe já há pouquinho. Ah, ele precisa de um pouco mais de maturidade. Entendi. Então, ele é bom, ele é bom, ele está no nosso time da traga. Está no caminho, né? Boza, lindo, também. Ah, nova geração, incrível. Maurício, gol de Vito. Não te vi mais treinando no gol de Vito, mestre. Eu não estou treinando mais com ele. Tá. Tá. Eu vi ele sendo treinado por outra pessoa. Sim. A última atualização dele é essa daqui, ó. Há uma semana atrás. Tá. Quantos anos ele tem? Acho que é 25. 25. É, também, eu acho que é. Eu acho que são 25 anos. O que é que eu vou falar do Vito, do... Muita gente achava que ele ia competir no Arnold Classic Brasil, mestre. Ele tinha algum plano de competir no Arnold Classic Brasil, ou nunca foi o plano dele isso? Não, não foi. Esse também foi um motivo porque ele sai do patrocínio dele anterior. Ah, é? Porque eles queriam. Ele vai, até ele, eu estava com ele ainda nessa época. Ele falou, olha, eles me obrigaram a competir, mas está muito pouco tempo para mim. Se eu não vou competir, eles vão, provavelmente, cancelar o contrato. Falei, então, fala, você vai. Vai se preparar, vai se competir, no final você se machuca. Não. Tá, mas ele foi muito reto mesmo. Falou, ele não vai. Então, esse também foi o motivo, né? Porque ele mudou o patrocínio, tá? Entendi. O antigo patrocinador dele precisava dele no Arnold Classic Brasil e ele não se via pronto para o Arnold Classic Brasil e falou, não, não vou. Eu não vou queimar o filme dele, né? Entendi. Mas o que eu queria, eu queria ver ele, uma vez, entrar um campeonato pronto. Condicionado. Condicionado. Porque ele não entrou até aqui no Brasil. Levanta para mim, por favor, ele no Marcel Contest, Maurício, por favor. E o Fitpira, no ano passado, não é? Não. Mas o Contest. Não, mas o Contest. Fitpira foi o Edu Corrêa. E a Open Profissional. Então, eu também. Eu queria ver. Porque ele tem uma linha incrível, ele tem uma muscularidade incrível. E se colocar um condicionamento... Sim. Enquanto ele estava na AFPB, enquanto ele competia na Amadou ainda, nossa, eu vi ele, ele consegue entrar condicionado. Ah, lá, lá. Aqui, para mim, é nada demais. Me desculpa. Tá? Bom, voluminoso. Mas, você acha que ele vai na Olímpia? Assim, não. Se ele compete no Mr. Olímpia, assim? Não. 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 Por mais que ele tenha uma linha incrível, esse condicionamento não... Precisa melhorar muito. Nem longe. Não, nem longe. Sim. Cara, mas ele tem muito músculo, né? Não, ele tem um potenção. Olha as pernas desse homem, velho. Forte, um atleta forte pra caramba. É muito forte, né? Muito forte. Você viu o que ele fez no Leg Press? Volta lá no Instagram dele, Maurício, por favor. Isso aí foi uma briguinha aquele TV, né? É, isso aí foi o seguinte. Eu vou explicar a história. Volta lá no Brasil Bodybuilding News, Maurício. Olha isso. Instagram do Brasil Bodybuilding News. Tudo começou o seguinte. O Léo Stronda fez um desafio com dois atletas. Um é o Big Jeff, lá do Rio de Janeiro. E o outro, eu não sei quem é. Chama Iago. Iago. Falam que é muito forte, né? É um strongman. É um strongman. Desce lá, por favor, Maurício. Vai descendo com o Maurício. Enquanto o Maurício vai procurando aí, aconteceu isso. O Big Jeff, eu não sei do Iago, eu não vi, mas do Big Jeff, quando ele foi fazer, eu acho que ele colocou 700 e lá vai pedrada de peso, peso pra caramba, lá na Academia Radar. O Leg Press de lá é muito rústico, né? O Leg Press é muito difícil pra você trabalhar, pesado pra caramba. Rolamento diferente. O que o Big Jeff fez? O Big Jeff apoiou os braços no joelho e foi ajudando ali com o joelho no movimento mais curto. E... Achou, hein, Maurício? Acho que já passou, hein? Acho que já passou, Maurício. Já passou. Acho que não tá aqui no Brasil. Passou bem. Vou ver se tá no Old School, Marumanis. Old School. Pode ver no Old School, Old School. Certeza. E aí... Eu tenho quase certeza que eu tinha visto no Brasil Bodybuilding News, mas... E aí o que acontece? Ele ajudou ali com a perna. Com o braço. Com os braços. De fato, não ficou um movimento legal, assim, de fato, vai lá no Old School, Maurício. Não ficou um movimento bonito. Porque ficou um movimento com muito apoio de braço, né? E um movimento curto. E eu acho que o Godvito, ele não... Ele falou que ele nunca tinha visto isso. Ele falou assim, ó, só no Brasil a gente vê um exercício pra perna sendo usado no braço. Ele virou e falou isso. E aí... Por isso ele fez esse brincadeira. Volta pra baixo, Maurício. Esse é o ítalo contra ele. Volta. Volta um pouquinho. Desce mais. Ali, ó. Ali, ó. Não, volta mais uma. Pode voltar. Volta. Desce mais um pouco. Vai ter o do Big Jeff um pouco mais abaixo. Aí, ó. Agora pro lado. Ah, tá. Vira pro lado. Olha lá. Olha lá. Faixa. Faixa. E eu acho que ele fez uns quatro, cinco movimentos. Assim. Não ficou legal. Não. Não é o que um atleta profissional faz. Não me impressiona nem um pouco. Não é. Mas nem vale a perna colocar todo esse peso. É muito mais trabalho que coloca esse peso. De verdade, eu nem acho que o Big Jeff treina assim. Porque eu conheço o Jeff. Ele treina muito bem, Júlio. Treina pesado. Treina pesado e treina bem. Então, eu acho que a proposta ali era fazer um desafio. E aí não é a proposta de fazer um treino. Eu, particularmente, não curto esse tipo de desafio. Porque motiva o entrante a entender que o movimento é esse. Tem que colocar o braço. Tem que fazer curtinho. E socar muito peso. Eu não acho. Eu não curto. Mas... O outro rapaz acabou que fez até melhor. Bota lá, Márcio. Bota mais uma. Aí, ó. Foi melhor. Mas também, Márcio. Tá curtinho. Deus me livre. Assim, não é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer nas minhas redes. Mas respeito ali... Cada um no seu lugar. É uma brincadeira. Eu só acho que isso... É pra filmagem. Essa é uma coisa, gente. Vocês não podem esquecer. É pra filmagem. Esse não treino. Mas a minha molecada quer fazer igual. Entendeu? Essa é a minha preocupação. É isso que é o problema. As pessoas acabam levando isso pra vida deles. Bom, de qualquer forma, ele fez isso. Agora, volta lá na postagem. Vai lá no Godivito, Márcio. Tá aqui o comentário dele. O que ele já comentou aí? Somente no Brasil, um fisiculturista se ajudar com as mãos pra fazer exercício para as pernas. Ele já respondeu. Agora, clica aí no Godivito. Não, clica lá, Márcio. Então, clica ali, ó. Desce. Desce. Olha lá embaixo. É isso aí. Clica aí. O que ele escreveu lá na postagem dele, Márcio? Prestando meus respeitos e abraços. E marcou os dois. E marcou os dois atletas. E colocou quantidade de peso. Eu acho que uma quantidade de peso até acima ou igual do que os meninos fizeram. E ficou brincando com os braços ali, querendo dizer que tava muito leve, ó. Muito fácil, ó. Querendo dizer que tava super fácil pra ele ali. Legal. É, cara. Cara do Ioran. Cara do Ioran. E aí virou. Comigo eu não fazia isso. Brincadeira sadia. Não, é. Não ia fazer. Não. Assim, eu... O que que eu entendo aí dessa polêmica aí da discussão deles? Eu entendi que o Godivito é contra isso. Mas o IGF também foi lá e explicou. Não, mas o meu leg press é muito mais difícil. Vem fazer aqui igual, tudo tal. Bom. Acabou. Essa foi a polêmica. Diante dessa polêmica, a gente vê o tamanho da força do Godivito. Sim. Ele é muito fútil. Cara, a gente tem quanto? 700 e quanto aí, Maurício? Ele escreve aí. 700 e 40. 700 e 40 quilos. Ele não está nem segurando na barra para manter o corpo dele. Ele já fez mais com isso com você. Eu, normalmente, eu... Exatamente por causa disso, porque coloca tanto carga, o que que eu uso? Eu uso, normalmente, o elástico junto. Para dificultar e também para não deixar ele... Ah, eu preciso de carga, eu preciso de carga. Então, eu coloco o elástico. Vai estar muito mais difícil. Eu acho que pega muito mais do que... É menos perigoso. E você explora mais a amplitude, né? Sim. Você faz ele descer mais. Ele é muito forte. Muito. Eu já vi, assim, já treinei do lado dele. Não subindo, colocando seis placas. Existe uma extensora com carga, você coloca... Eu não tinha mais onde colocava carga. Onde tinha peso mais. Tem três suportes. Colocava carga na extensora. Ele fazia, fazia, fazia. No supino, colocava naquelas máquinas da Hammer, seis placas, sete placas. Oito placas, assim. Muito forte, muito forte. Então, também foi um motivo também, porque chegou uma hora... Eu estava acabado. Desgastado, né? Muito, muito. Então, eu falei, ó... Mas ele gostava muito de treinar contigo. Sim, eu também gosto. Também gosto, mas eu pensava mais de mim, tá? Você falava em rosto com ele? Não. Nós usamos o tradutor. Mas ele é muito gente fina. Mas eu quero ver ele... Ele tem um pouquinho de dificuldade na dieta. É. Tá? Eu conheço ele. Pão de alho. Quem falou que ele comeu pão de alho? Ele gosta de pão de alho. Ele, parece. Ele só queria comer o pão de alho. Fui no aniversário da minha mulher. Ele estava convidado lá na minha casa. Estava ele, o Tiago Lintz. Cada um com a mulher. Tinha mais um casal e tinha churrasco, né? Estava lá na preparação. Ele estava na preparação? Foi na sua casa a história do pão de alho? Foi na sua casa? Foi na sua casa? Ele tomava cerveja, né? Na preparação, só na cerveja. Comeu pão de alho. Bastante amendoim. Deu aquela carbada de respeito. Haja pão de alho para segurar um homem desse tamanho? Mas é... Tudo bem, né? Sim. É uma vez. Mas eu tenho certeza absoluta. Agora ele fechou com uma outra empresa. Sim. Eles vão dar todo o suporte para ele. Até tem agora um outro treinador forte junto com ele. Tem ainda também o Fernando Marques, né? Quem vai ajudar. Tem o Fernando Marques no suporte. Fernando Marques é referência em treino, hein? Ele vai. Se ele aguentar a dieta até o final... E agora ele está no Crisaceto. Crisaceto. Agora ele é Crisaceto. Não, o time está forte. O time está forte. Eu acho que o Godovito é o cara que se ele trazer o condicionamento, ele com certeza está no Olimpia e provavelmente no top 10. Olha, genética sobra. Sim. Porque ele tem estrutura, tem força. Sim. Tem arredondamento muscular. Tem. Não tem pontos fracos. Não. Ah, nossa, é muito pobre. Não. Ele acertar o condicionamento. Se ele acertar o condicionamento... Ele tem que ciclar esse pão de alho, entendeu, Julião? Dá uma ciclada no pão de alho. Você tem uma foto dele com o pão de alho baixo, pão de alho baixo. Ah, o Rudi Vitor. No carbump dele só. Ele sabe esse carro. Dá para usar um pão de alho no carbump? Ah, vai ter que usar. Falar para ele usar um pão de alho no carbump. E ele não fala o Rudi Boi, ele come pão? Ele fala o Rudi Boi também, mas ele fala... Na minha carreira, eu comi muito pão na dieta. É, o Rudi Boi até hoje. Antigamente, tinha um pão aqui no Brasil... Eu ia falar pão de alho de novo. Tinha um pão aqui no Brasil, Vicky Bold, sem sal. A gente usava ele para fazer carbump. Eu, particularmente, na minha época de old school, já fiz carbump com pão. Não me fazia bem porque eu percebia que o glúten me estufava. Já tinha problema com glúten. Eu não tenho problema com glúten, mas eu acho que o excesso de glúten estufa. Entende? Eu prefiro um carbump assim com batata. É o organismo mais refinado, né, Renatão? É, é. Mais refinado, né, cara? Não é refinado, gente. Ai, ai, muito bom mesmo, muito bom.